Muito que bem, senhoras e senhores, este é o Eu Vim de Santos nesta terça-feira com o quadro favorito do pessoal, do jovem brasileiro, o Boatão do Dia. E por que ele está de volta nesta terça-feira? Eu falei quarta? Eu nem sei que dia. Que dia é hoje, Lara? Terça, né? Terça-feira. O Boatão do Dia está de volta porque a Gazeta Esportiva publicou a seguinte matéria pela manhã. Cotado no Santos, Ricaurte, é difícil falar esse nome, deve continuar no Independiente Medellín. Mas, Noronha, se saiu a notícia na Gazeta, por que você colocou no quadro Boatão? Vou explicar, fazer todo o caminho da apuração agora e contar para vocês, já que este é o objetivo do quadro Boatão do Dia. Em caixa alta e com o logo que o Thiago fez, Laranjão, pegando fogo, pegando fogo. Não está pegando fogo, só as contratações do Santos até o momento zero, mas tudo bem. Mas por que eu estou fazendo o quadro do Boatão, sendo que há uma notícia na Gazeta? Pelo comecinho dela, cotado no Santos. A gente precisa entrar na matéria e ler. Ele foi cotado no Santos? Quando? Por quê? Vamos lá, vamos começar esse caminho da apuração do meia colombiano de 30 anos, que é do Medellín, time que enfrentou o Santos na semifinal da Libertadores de 2003, mas estava no FC Dallas, perdão, da MLS dos Estados Unidos. Então vamos lá. Trecho da matéria aqui. Cotado no Santos, Ricaurte deve continuar no Medellín. O meia é estudado pelo Peixe há algum tempo e estava nos planos do Departamento de Futebol antes da chegada de Edu Dracena. Esse trecho é interessante. Antes do Edu Dracena quer dizer que provavelmente ele estava sendo estudado com a aprovação, ou pelo menos com a consciência do estudo, de André Mazucco. Mudou a diretoria. Mudou a diretoria? Não. Mudou o diretor em si. Saiu o Mazucco e entrou o Dracena. Então já houve uma mudança aí que aparentemente esfriou o estudo ou o interesse do Santos pelo Ricaurte. Mas continuamos na matéria. Abre aspas para o próprio colombiano. Olha só. O Santos não fez nenhuma proposta. Já encaixou no boato. Se não fez proposta, é boato. Continua. Sinto que é apenas um tema das redes sociais. Esse é o meu trecho preferido. Sinto que é apenas um tema das redes sociais. Ou seja, se espalhou pelas redes. Usualmente surge no Twitter. Grupos de Facebook publicam páginas de Instagram e tal. Mas surgiu e se espalhou só nas redes sociais. Vou voltar nisso. Mas vamos continuar a aspa do Ricaurte. Volto ao Medellín para 2022. Só sairei se chegar uma boa proposta para o clube. Disse o próprio colombiano a Gazeta. A apuração da Gazeta que falou com o Ricaurte. Então vou ficar nisso antes da questão das redes sociais. Quer dizer que o Lucas Mousset ligou ou mandou um zap para o Ricaurte? Sim. Mas como? Por que ele já tinha o contrato do Ricaurte? Muito fácil de descobrir. Olha só. Você vai no Twitter dele e procura as vezes que o Mousset falou sobre o Ricaurte. No dia 18 de novembro deste ano, ele tuitou o seguinte. Falei com o próprio há pouco. Abre aspas. Por agora, sei que volta ao Medellín. Não existe nada além disso até hoje. Fecha aspas. E, pesquisando um pouquinho mais, nome do Mousset mais o Ricaurte. Eu volto a 2020, maio de 2020. Matéria na Gazeta. Presidente do Santos, então José Carlos Pérez, disse que plano A para o meio campo em 2019 custa 80% menos agora. Isso quer dizer o quê? Que o Mousset já entrou em contato com o Ricaurte porque em 2020 o Pérez citou o colombiano como plano A de 2019. Ou seja, à frente do Cueva. Vamos ler um trecho dessa matéria. Andrés Ricaurte, então com 28 anos. Sem acerto por ele, o contratado foi Christian Cueva. Nossos corações choram. O Pérez falou o seguinte. Era uma lista com cinco jogadores e o que queríamos mesmo era o Ricaurte, o primeiro da lista. Colombiano do Medellín. Pediram dinheiro muito grande. Hoje está um quinto do valor. Disse ele, então, ao canal Os Canalhas. Desconheço. Mas o Pérez disse. A gente optou de preço mais baixo. Pausa dramática. Ele está falando que o Cueva foi de preço mais baixo. Eu vou desistir aqui. Nessa parte eu não vou entrar que eu vou ficar irritado. O Cueva, que o Santos não consegue pagar, foi de preço mais baixo. Tá bom. Mas, enfim. Então, a Gazeta Esportiva também foi atrás do Ricaurte. E ele falou o seguinte. Eu adoraria ir para o Santos, mas não tenho informação do que ocorreu. Comigo diretamente não houve qualquer conversa e eu tenho contrato com o Medellín até dezembro de 2021. Ele já foi renovado, então não é que acaba agora. Já foi renovado. Ele depois elogiou o Santos e tal. Então, toda essa história do Ricaurte, o Boatão, nunca teve o Santos indo atrás. O Santos chegando nele com a diretoria atual. Teve em 2019. Em 2019, o Pérez foi lá perguntar quanto custava. Depois, quando baixou o preço, ele não foi mais atrás. Até porque já estava devendo para Deus e o mundo em 2020. Em 2021, o Santos não foi atrás. Não é essa a notícia. Mas ele continua sendo ventilado, falado, sempre cogitado nas redes sociais. Mas é Boatão por isso. Não há notícia de ele estar chegando, o Santos foi atrás, houve uma conversa. Não. É só porque o nome dele, desde que foi citado pelo Pérez lá em 2019, continua sendo citado por torcedores nas redes sociais. Uma das provas disso é o que eu tenho feito aqui nos vídeos do Boatão. É entrar no Google. Google mesmo. Abre aí no seu computador, no seu celular, dá para jogar no Google. Barra de pesquisa. Ó. Ricaurte Santos. Pesquisei. Aí eu vou em notícias. Cliquei em notícias. E até aqui, já dá para ver a partir daí. Mas eu gosto de ir um pouquinho além, que é ir clicar em ferramentas e classificados por data. Que aí vai ter todas as notícias no mundo da internet, na data. Então hoje, basicamente, só tem a da Gazeta e sites que repercutiram a Gazeta. E depois já pula para três semanas atrás, sites como Mercado da Bola. Eu já dei alguma notícia aqui do site Mercado da Bola? Não. Então pula. Pula. Olha só. Radar Esportes. Não conheço. Não conheço. Nunca. A gente nunca conversou aqui. Eu nunca vi outros canais grandes do Santos e sites grandes do Santos falando de notícias sobre este site. Pode até ser famoso. Eu não conheço. Então prefiro pular e ver quem conhecido falou. E depois já não tem mais. Acabou 2021. Pula para a notícia do Moçete de maio de 2020. No mesmo dia, o e-cout falando sobre o Santos, que eu acabei de ler. E depois, pula para 2014 já. Ou seja, é uma coisa velha. Não há notícias. No Google Notícias, não há notícias, tirando essas que eu acabei de ler e que não cravam o Santos indo atrás. Então é boato. Isso é a descrição de um boato. Nunca houve uma notícia. O Santos foi atrás. Pois bem. Então aqui já dá para a gente ser realista e tirando mudanças incríveis. Julgar. Pode ser verdade, médio ou é boatão. Vou julgar. É boatão. O Santos não foi atrás. Se a partir de hoje, 14 de dezembro, a tarde, começo de noite, o Santos for atrás, a gente muda. Mas no dia 14 de dezembro, 1h30 da tarde cravado, é boato. É só boato. E aí a gente passa para as redes sociais. Por que que ele mesmo falou que isso só existe nas redes sociais? Por que eu jogo na busca do Twitter aqui, ó? Mesma coisa. Entra no seu celular, no computador, tem a busca, escreve Ricault Santos. Aí você aperta-se para facilitar o latest. É que o meu Twitter está em inglês, mas no português deve estar últimas ou mais recentes. Enfim. É fácil de achar, não é difícil. E aí tem um pessoal boato, sempre na ponderação, criando possibilidades. Eu iria atrás do Ricault. Fiz uma análise do Ricault. Jogadores na mina do Santos podem ser tal, tal, tal e Ricault. Eu não vou nem citar assim para não entregar muito do que eu estou vendo porque eu não quero jogar assim. Ai, você está errando. O pessoal conversa no Twitter. Conversar é normal. Ninguém está fazendo uma super apuração. Olha só. Eu traria o Ricault. É só assim, cara. Aqui eu estou em dezembro. Vou até pular para novembro. Dia 2 de dezembro. 1º de dezembro. Continua só essas coisas. O Santos poderia ir atrás, mas na realidade é outra. Aí já passa para novembro. Seria bom o Santos ir atrás do Ricault. Um empréstimo do Ricault. Assim, não há notícia. E depois de novembro já pula. 20 de novembro, mesma coisa. Não tem nada. Não tem nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Gente, assim, eu estou indo. Toda hora. E aí eu chego o último tweet no meio de novembro. É o do Mussetti falando que falou com o Ricault. Então assim, não tem nada. É só boato. O pessoal nas redes sociais falando. Ó, seria uma boa, hein? Seria uma boa. O jornalista sério, como o Mussetti, ou eu aqui fazendo um vídeo tentando mostrar o lado sério, a gente manda mensagem para o cara. Ou fala, faz essa pesquisa. Não me incomodo de fazer a pesquisa para vocês. Mas não tem nada até o momento. Ó, 1h31 da tarde sobre o colombiano no Santos. Nadinha, nadinha, nadinha. Se mudar é a partir de agora. Então, boatão. Já julguei. Antes de terminar o vídeo, eu recebi muitos prints, muitos prints de um suposto boato, que eu não fiz vídeo, não farei vídeo. Que é o do Caio Jorge. Gente, não é porque o grupo de Facebook que você usa, uma página, um Twitter, tem que olhar. Não adianta até lá, fonte Xcara. Joga no Google. Quem é o Xcara? Xcara Jornalista, Xcara Santos. Vê se ele existe. Vê se ele... Se existe, falou de outros assuntos do Santos. Vocês mandaram um print de uma pessoa que não existe para mim. Eu sei quem foi, foi uma brincadeira do Twitter. Eu fico no bom humor. Eu pesquiso aqui e ignoro, porque é brincadeira. Deixa os caras brincar. Mas pesquisa. Eu sei que, sei lá, se 5 mil pessoas assistirem esse vídeo, 4.999 talvez não pesquisem. Mas se uma pesquisar e entender para não cair na pegadinha, eu já fico feliz. Por isso que eu sempre reitero. Certo? Boatão do dia. Não sei se eu volto mais tarde. A gente está sempre de olho nas notícias. Se não, amanhã, no Resenha de Manhã e no canal, a qualquer momento. Beijos.